Salve aí galera, empresa está fácil, pessoal meu amigo Tom, fazendo a manutenção aqui no alarme dessa Fiorino, Fiorino 96, mesma frente de Fiat Uno, olha que bacana aqui, o pessoal fez aqui uma adaptação, painel, colocar um aparelho doizinho, assim de todas que eu já tinha visto assim, ficou bem perfeito acabamento bem certinho aqui no console, aqui teve que adaptar também os difusor de ar, diminuiu nele não precisou fazer aquela adaptação por cima, ficou bem certinho, bem justo no painel aqui eu resolvi fazer esse vídeo aqui para compartilhar com vocês aí, achei bem bacana, ficou bem perfeito acabamento bem justinho, ficou bacana, as vezes o pessoal pergunta aí, hoje tem muita gente fazendo isso você encontra essas molduras já prontas, algumas no mercado livre, aqui mesmo na cidade tem uma parte começa com as partes de plástico, de painel assim, recuperação de para-choque, ele também está fazendo então vale a pena aí, para quem tem interesse em colocar o aparelho doizinho fica bacana aí, beleza? Só fiz o vídeo aqui para compartilhar com vocês aí curtam o vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, receber notificação de vídeo novo forte abraço a todos e até o próximo vídeo aí galera, valeu! Tchau!